E aí galera do Superboys, tudo bem? Então, quem tá falando é Marcelo Estrela, tá aqui do meu lado, o Grande João. A gente agora vai gravar um vídeo pra vocês muito legal. Nós já estamos inovando com algumas entrevistas e algumas outras questões que vocês vão ver nos nossos próximos vídeos. E o mais importante é que a gente vai tentar desenvolver você. Você que tá assistindo isso daí. Não pra ser um cara que vai aprender a pegar mulheres. Não é pra pegar mulher não, cara. Não é pra pegar mulher não. É pra se desenvolver como pessoa, como ser humano. Se tornar um Superboss, um boss da sua vida. Encontrar a vida da sua vida. E não só, saber vivê-la com todo prazer possível. Chegar a um estado de total autoconfiança. De você saber que você é potente. Você tem que acreditar em você acima de tudo. Eu sei que é um grande desafio chegar naquela mulher que você tá afim do seu colégio, do seu curso. Que às vezes nem te dá bola. Ela nem... Isso pode parecer um grande desafio agora. Mas o Marcelo, que é um cara que tem uma história longa na dança e que agora tá começando como coach da Superboss. Ele pode atestar isso mais até do que eu. Tem muitos desafios muito maiores na sua vida. Tem muitos desafios muito maiores pra você se desenvolver como um homem. E isso que a gente vai abordar também aqui na Superboss. Isso que a gente vai abordar aqui principalmente no canal dele. Vamos pegar a história dele. É um cara que não tinha conhecimento da comunidade, do que o pessoal fazia pra sair de noite, pra ficar se chegando em mulher. E o cara já tinha desenvolvido naturalmente o estilo de vida. Por quê? Ele construiu um estilo de vida que dava pra ele autoconfiança natural. Pra chegar nas mulheres pra fazer o que ele realmente queria. Então isso que a gente vai trazer hoje nesse vídeo pra você. O que você pode aprender? O que você pode fazer pra melhorar? No seu dia a dia que vai te trazer mais autoconfiança. Pro que você quiser fazer na sua vida. Na realidade não são regras escritas que eu aprendi lendo em livros. São regras práticas que eu vivi. Com toda a vivência que eu tive. Com todas as experiências que eu consegui absorver. Eu vou tentar passar um pouquinho do que eu aprendi pra vocês. E o mais importante que eu aprendi em todo o conteúdo disso tudo. É que você não deve só se preocupar em trazer mulheres ao seu lado. Você tem que se preocupar em fazer amizades. Amizades. Elas são muito mais duradouras do que um beijo que você vai dar na noite. Elas são muito mais importantes e muito mais gratificantes do que um abraço ou um bom sexo. Então o mais importante que você tem que ver e pensar sempre é como eu vou me potencializar. Como eu vou ser positivo para as pessoas. Como eu vou ser parte de uma boa história que a pessoa vai lembrar o resto da vida. Como você vai construir a sua história e contribuir com a história de outras pessoas, basicamente. Como você quer ser lembrado. O mais importante é que essa minha profissão me deu uma coisa muito importante. A dança a gente aprende muito com o corpo. E com isso eu aprendi a desenvolver uma boa leitura corporal. A saber exatamente olhar para a mulher e ver por pequenos estímulos se ela está afim, se ela não está. E... Ótimo, ótimo. Devia estar fazendo teatro. Está perdendo talento para o teatro. Então... E o teatro também me deu muito disso. Não só a dança. Você saber exatamente o que um olhar pode estar querendo te dizer. Se você é um desses caras que não sabe, não entende como fazer esse tipo de leitura. Veja os nossos vídeos. Se inscreve aqui no canal. Tome uma olhada nos vídeos aqui do Marcelo. Que ele vai trazer uma visão totalmente nova, crua. Uma visão totalmente renovada. Uma coisa que a gente nunca viu na nossa galera, na nossa comunidade. Porque exatamente o conhecimento que ele tem não vem de livros. Não vem de vídeos no YouTube. Vem do que ele aprendeu. Dançando, organizando espetáculo. Participando dos eventos culturais que ele participava. De todos os processos. Tem trabalho social também que você faz. E toda aquela coisa. E construindo no estilo de vida dele coisas que trazem autoconfiança pra dentro dele. Ele não precisa pensar na regra dos três segundos pra ela chegar numa mulher. Ele tá cercado de mulheres bonitas o tempo todo. No dia a dia dele. Por causa da profissão dele. E aí ele se sente muito mais tranquilo pra chegar aí lá. E ele simplesmente vai lá e faz. É isso que eu quero trazer pra você hoje. É essa visão que eu quero passar pra você. Pra você limpar. Literalmente. Limpar a sua cabeça. Zerar de todos os preconceitos. Zerar de todos os mimimis. E de todas as desculpinhas. Porque olha o cabelo desse cara. Sério. Olha isso. Todo dia esse cabelo troca. Sem brincadeira. Parece GTA. Toda vez que ele entra em casa. Parece um videogame. Toda vez que ele entra em casa o cabelo dele muda. E às vezes fica bonito. Às vezes fica direitinho. Fica bonito assim. Fica legal. Às vezes ele fica com o cabelo laranja. E ainda assim ele sai. Vai. Faz o que tem que fazer. E faz muito bem. Se dá muito bem. E ajuda os amigos a se darem bem também. E mais do que isso. Constrói grandes amizades. Faz muito networking. A gente tá conhecendo gente pra caramba. Agora a gente faz que a gente tá indo junto. O cara que me trouxe de volta. Eu saí de um relacionamento logo depois de lançar um curso. Tava morto. Destruído. Tava cansado. Não tava saindo há um bom tempão. Tava literalmente cansado de jogar. Tinha perdido o meu propósito. Tinha perdido a vontade. Tinha perdido o brilho no olhar. Esse cara me levou pra sair. Me levou pra chegar de novo. Me levou pra fazer o que tem que ser feito. Me trouxe de volta ao que realmente era o João Vitor por dentro. E eu voltei assim ó. E se você quer ter essa experiência também. Só conhecer os vídeos do Marcelo. Só conhecer o canal do Marcelo Estrela. E por favor. Procure aqui pelos nossos contatos. Entra em contato conosco. Embaixo na descrição. E a gente vai dar alguns treinamentos também em boate. Ou você que quer... Você tem um problema no relacionamento também. Quer conversar sobre ele. Tamo junto. Aqui a gente tá pra somar de todas as formas possíveis. Se você tá com poucos amigos. Quer sair pra balada. Quer ter com quem conversar. Quer ter alguma coisa em comum. Chega junto também. É construir uma história. Basicamente. É conhecer gente nova e construir uma história junto. Com as pessoas que vão fazer parte dela. Então. Vem escrever essa história com a gente. Se inscreve aqui no canal. E vão aprender junto conosco. Isso aí gente. Um abraço. Boa noite.